O esporte leva o título. É, Thiago Pavão, o esporte leva o título do Campeonato Pernambucano de 2022 e agora cenas que a gente não queria ter que mostrar, né? Cenas que a gente não queria ter que mostrar. O jogo em si foi tranquilo, Pavão. Só queria primeiro dizer que o começo da confusão tava a Vanessa, a camisa 21 do esporte, e eu não vi quem era a atleta do Náutico. As duas trocaram ali. Eu acredito que era a Bia Paixão que tava no lance lá. A Bia Paixão, né? A 11, isso mesmo. E aí eu vi a Vanessa tentando atingir com os pés a jogadora do Náutico. Aí o tempo fechou, ó. Coisa feia, Pavão. Teve invasão da torcida ali também, né? E a número 22 do Náutico, a Bia Paixão, ela tá ali querendo confusão também, né? Cenas que a gente não queria estar mostrando agora, né? Pois é, parece que levou a primeira agressão. E em vários locais agora tem acontecendo confusão, né, Pavão? A polícia já chegou pra acalmar. E foi mesmo, a Bia Paixão e a Vanessa. Segue tendo confusão ali no campo, né? Sai de um local, vai pra outro. Infelizmente, cenas lamentáveis aqui na Arena de Pernambuco. O que poderia ter terminado só em festa, né? Até uma goleira do Náutico ali na confusão também. Que obviamente não é a Nanda. A gente, claro, né, tosse pra que isso seja normalizado.